Gente, eu não sei nem explicar como é que aconteceu isso, do nada eu já estava embaixo do ônibus e a gente fica muito triste também em ter essa perda dessa perda que aconteceu no nosso saxofonista mas graças a Deus eu estou bem o foda disso tudo vai ser a explicação que a gente vai dar para os familiares é uma coisa que a gente vai trabalhar para acontecer isso mas Deus abençoou Deus também é maravilhoso que deu mais uma chance para a gente é isso aí E a sua avó? Odevin, a sua avó? Vai entrar bem graças a Deus você vai fazer uma cirurgia agora porque também eu me preocupei bastante com minha avó E aí Obrigado por assistir.